Pessoal, eu venho aqui fazer um apelo público ao governador do estado do Rio Grande do Sul, às autoridades, ao Ministério Público, ao Ministério Público de Contas, porque todos esses apelos nós já fizemos por escrito em relação aos professores e professoras do estado do Rio Grande do Sul. É inacreditável a forma como eles estão sendo tratados pelo governador. Nesse final de março, os contra-cheques vieram com descontos absurdos, com descontos de dias que foram trabalhados já pelos professores, aulas que foram recuperadas, com fisco de salários que já vinham parcelados e congelados há cinco anos. Portanto, as pessoas já estão endividadas, as pessoas já têm muitas dificuldades financeiras e não têm nenhuma sensibilidade deste governador com esta categoria tão valorosa e tão desprestigiada. A gente aprovou lá na Assembleia, eu presido a Comissão de Educação, vocês sabem, a gente aprovou na Comissão de Educação, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Serviços Públicos, neste fevereiro, ofícios, apelos, solicitando ao governo para reavaliar, para renegociar os dias parados e não descontá-los. Não houve nenhum espaço de mediação para que a gente pudesse reabrir o diálogo que está sendo pedido pelo CEPERS, que tem uma luta da categoria, desde que terminou seu direito, justo direito à greve. E muita maldade vem por aí, muita maldade, porque me disse o secretário Faisal, eu liguei para o secretário Faisal, que não é ainda a aplicação do novo plano de carreira, que também vem com perdas profundas. Então, a que se dá um basta, não dá para aceitar mais a forma e o modelo que está sendo imposto aos professores estaduais que não sobreviverão a isso. E a responsabilidade de um momento dramático como esse, onde todos estão colaborando, professores dando aulas online, professores fazendo curso, colaborando para a gente fazer o isolamento, para a gente não ter mais mortes no Rio Grande do Sul, o governador não faz a sua parte. O governador não posterga as maldades que tem planejado. Desrespeita os profissionais da educação. Não é possível aceitar isso. Este é o apelo público e também é um recado para os professores e professoras. Vocês não estão sozinhos. Hoje, mandei esses contra-cheques ao doutor Geraldo da Camino. Reforcei, estou reforçando os pedidos de diálogo. Conversei com o líder do governo, o nosso líder da bancada. Não deixaremos isso passar dessa maneira. É inaceitável. Uma agressão não é aos profissionais da educação, é aos mais de 800 mil estudantes da rede estadual de ensino e a todos nós que acreditamos e precisamos da educação como instrumento de cidadania e de desenvolvimento. Então, basta de ataque aos professores e professoras estaduais, governador. Escute o nosso apelo. Obrigado. 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 Obrigado.